Mas se chegar a hora, eu vou lutar. E se nós morrermos, os espíritos dos nossos ancestrais dirão para as nossas famílias que tentamos voltar para elas. Mas algum homem vai lutar comigo para tomar este navio? Gente, sério. Eu acho que assim como eu fosseia tão cansada de ver série, filme, novela com um monte de gente negra apanhando sem propósito nenhum, né? Ninguém aguenta mais isso. E é por isso que hoje eu vou apresentar para vocês a série Raiz. Eu, particularmente, fiquei super feliz de saber que essa série vai passar aqui. Porque ela é o maior sucesso. E eu já tinha ouvido muito falar sobre ela, mas nunca tinha conseguido ver completa. Para vocês terem uma noção, só o 3 que eu vi já me fez começar a ler o livro. E qual a série foi baseada. Porque ao contrário do que a gente pensa inicialmente, Essa não é uma história sobre escravidão, mas é uma história que perpassa pela escravidão. Entendeu? Entendeu não? Deixa eu explicar. São oito episódios mostrando a história de Kunta Quinte e seus descendentes. A história começa lá no vilarejo onde Kunta morava. E isso, para mim, já é importantíssimo. Que já mostra que a gente tem uma história antes da escravidão. Porque isso quase nunca é mostrado, é verdade? Nesse início a gente consegue ver costumes, formas de agir, sabedoria. Que a maioria de nós não conhece. Porque a gente sabe, né? Que a maioria das histórias dos nossos ancestrais foi apagada. Só depois de mostrar isso, é que Kunta é escravizado. Mas ele não deixa, sabe? De ser um cara esperançoso. E essa esperança, ele não só carrega em si, mas como ele também passa para as suas descendentes e para os seus descendentes. E isso deu tão certo, que o autor que escreveu o livro, se diz neto de Kunta Quinte. Então nisso, a gente já vê que vale a pena resistir. Porque a história de Kunta é uma história de resistência, gente. Ele nunca se conforma com o estado de escravizado. E eu acho que essa é uma lição para a gente também, né? De como a gente não deve se conformar com situações que a gente percebe que são incorretas. Que não devem acontecer. Outra coisa que eu acho muito legal, é que na série a gente percebe a importância do rei lateral. E como isso ajudou a gente a manter algumas tradições e valores dos povos que vieram para as Américas, né? Escravizados. Tem sofrimento? Tem. E muito. Sério. Se eu falar que não, eu tô mentindo. Mas o sofrimento é contado como uma parte da história. E além disso, é uma história que mostra que pessoas negras foram muito mais que pessoas escravizadas. Do que escravos, né? Como as pessoas falam. Agora por último, eu queria dizer que hoje nós vamos poder assistir o primeiro episódio Juntas e Juntos. A partir das 22h30, 10h30 da noite, eu vou entrar ao vivo lá no Facebook. Para a gente poder comentar junto e reagir junto ao primeiro capítulo da série. Para quem ainda não curte a página, eu vou deixar aqui embaixo o link e a gente tem um encontro marcado. Aí na hora do comercial, sabe? A gente vai, comenta, troca umas ideias. Nos outros dias eu vou estar comentando também no Twitter e no Instagram. Então, se você não me segue por lá, corre para acompanhar tudinho. Agora, recapitulando. A série vai do dia 17 ao dia 20. 17, 18, 19 e 20. Lá no History. Começando às 22h40. E na estreia, a gente tem um encontro marcado lá na página do Facebook. Tá bom? Tudo certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço o History Channel pelo convite. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.